Ela, cantora e apresentadora, minha amiga Lucie Silva. Chega mais, minha amiga. O que os olhos não veem, o coração não sente O que eu mais temia, é você na minha frente O medo era grande, tinha uma recaída Mesmo sabendo que você, só ferrou com a minha vida Mas o inevitável aconteceu Te vi, não segurei E uma lágrima desceu Mas o inevitável aconteceu Te vi, não segurei E uma lágrima desceu Eu não queria te encontrar Só fui te ver pra eu chorar Eu não queria te encontrar Só fui te ver pra eu chorar É só sucesso Mais um inevitável aconteceu Te vi, não segurei E uma lágrima desceu Mas o inevitável aconteceu Te vi, não segurei E uma lágrima desceu Eu não queria te encontrar Eu não queria te encontrar Eu não queria te encontrar Só fui te ver pra eu chorar Eu não queria te encontrar Só fui te ver pra eu chorar Eu não queria te encontrar Só fui te ver pra eu chorar Tá aí, sucesso com a minha amiga Lucy Silva Parabéns, viu? Um prazer estar aqui com você Muito obrigada, gratidão aí Pelo seu convite Sucesso aí pra você Eu que agradeço, Lucy E agradecer também, né? A produção aí A Ilma, Raimundo, Paulinho, né? Grandes amigos aí Ele que faz, né? O nosso programa aí também, né? E o seu programa, qual o nome é o programa? Programa Moro Valente Show A gente vai gravar dia 19 de julho Lá no Pejão de Corda de Santana Bacana, bacana Lucy Silva e Valentim Souza Valentim Souza Isso Parabéns, viu? Tem mais música? Tem mais uma, obrigado Obrigado você, viu? Mais Lucy Silva Não gostamos pra sempre O que você não quer me dar Não julga no amor pra sempre O que você não quer me dar Te procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu pego o meu telefone Ao menos para desgraçar Espero chegar a noite Pra poder te ligar Você não me atreviu Ao menos para nem falar Você não me atreviu Ao menos para nem falar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Já me cansei E te esperar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me cansei E te esperar Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Não vou mais te procurar O que você não quer me dar Não vou mais Hoje pra sempre O que você não quer me dar Te procuro nos meus sonhos Você sempre está Eu pego meu telefone Ao menos para descansar Espero chegar a noite Pra poder te ligar Você não me atendeu Ao menos para me falar Você não me atendeu Ao menos para me falar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me engancer E te esperar Não vou mais te ligar Não vou mais te procurar Já me engancer E te esperar O que você não me atendeu Parabéns Obrigado Silas Trabalho muito bonito Obrigada Quero mandar um abraço também Um beijo lá pro Wando Souza O compositor dessa música Essa música que eu cantei agora E um abraço também pro Hamilton Silva Que é o compositor da música Só foi te ver pra eu chorar Parabéns Obrigado Eu também estou aqui Novidades Mas vou falar aqui Estou produzindo uma música Juntamente com o João Viola A homenagem Isso A música é a Lucie Exatamente Semana que vem sai Se Deus quiser Sai né Se Deus quiser É o João Viola falou Um abraço pro João Viola O Monteiro Júnior Que já passou por aqui né Com certeza A de poeta também né De Portela De Portela é Um abraço pras meninas né As dançarinas Pessoa maravilhosa viu Obrigada Lucie Deus abençoe viu Sucesso pra você Tamo junto